MÚSICA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nós vamos fazer a seleção então, eu vou pedir que vocês assinem a mão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, lindas? Nós vamos fazer a seleção hoje, tem uma dinâmica, mas primeiro eu preciso que vocês assinem a fecha. Boa tarde.